Mestre Tiagão, diz que Tênis Melodia tá inventando uma música aí pros vaqueros, irmão? É claro, meu irmão! Vamos lá! Deus que homenagear essa vaquerada maravilhosa! Eu quero escutar! Alviviii! Pode dançar com o goi, tá liberado o cordão! É claro, meu irmão! É claro, meu irmão! é é é é é é é é Váquios que cantam no olhar Váquios que balançam maracá É como o povo da paixão Que semeia a fogueira Que semeia a fogueira Váquios que cantam no olhar Váquios que balançam maracá É como o povo da paixão Que semeia a fogueira Que semeia a fogueira Que semeia a fogueira É como o povo da paixão Que semeia a fogueira 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 Que semeia a fogueira